Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Vamos lá pessoal, quem é fã de Fifa, não custa nada, tenta chegar aos 4000 likes, desejar um grande obrigado a todos que apoiem Fifa, já sabem, mas se quiserem comprar Fifa 16 para PC ou para Consoles, para PC temos a G2A, está aí o link na descrição e o código Tiago para 3% de desconto, para Consoles, nossa parceria mais recente que é The Player, sorem às lojas, todos se recomendarem pelo Facebook, eles entregam em casa através do pagamento do ato de entrega, também tem o código Tiago para 3% de desconto, que é bem bacanito, por isso siga lá. Hoje vamos jogar aqui com uma equipa bem diferente, não é bem diferente, mas já nos jogamos, eu acho que há mais de 10 vídeos de Fifa, porém, temos aqui uma decisão do Caraças, estamos na divisão 5, se ganharmos este jogo, passamos para a divisão 4, se empatarmos ou se perdermos, mantemos na 5. Novidades nesta equipa, apenas aqui o Gundongam, tive que admitir, tenho que admitir que custou-me tê-lo aqui, vai ser o primeiro jogo que eu vou fazer com ele, mas custou-me tê-lo aqui, porquê? Porque eu gosto muito do Gotts e tive que tirar o Gotts, sinceramente, vamos ver, eu vi no futebol Ed e o Gundongam parece que está com os stats de outro mundo, até mesmo a própria carta, vocês podem ver que a própria carta está muito forte, 76 velocidade, 75 remate, 87 passos, 88 dribles, 77 defesa, 77 físico, está muito bacaninha esta carta. Vamos ver, vamos ver, já nos jogamos há algum tempo com a equipa da Bundesliga, apesar de ser uma das equipas que mais gosto de custar, temos então Neuer na Beliza, Boateng e Naldo, Alaba, Piskzek, Vidal, Lom e Gundogam, Reus, Lewandowski e Robben, são os nossos playerinos, ok, vou sair porque este resto parece que não está a entrar. Informe, temos ali o Godogam e o Naldo, de resto, eu também já pensei que comprei cartas informes de outros, mas são muito caras, mano, estou a falar sério, são muito caras mesmo. Ainda para mais, a carta informe do Lama, 88, 89, são almas para a posição de defesa de direita, esta aqui é média, até acho que é bacaninha, ele tem altos stats também, mas podem ver, 75 possibilidades, 56 remate, 87 passos, 85 dribles, 87 defesa. Porquê é que ele está ali no meio, porque ele tem 87 defesa, embora não tenha assim um remate por aí além, tem uma defesa mesmo muito boa para tancar ali no meio, digamos assim. Agora, encontraria um oponente, já pensei em cooperar o Lewandowski, só que informe é 400 e tal mil coins, ou 700 e tal mil, porque ele tem várias cartas, são boas. Mas, opa, isso, vai com o preto que eu vou com este, era mesmo isso que eu ia dizer. E, ok, uma equipa da Liga Alemã, ui, muito suety mesmo, também com o Godogam, lindo, Luís Gustavo, Chorolo, Abba Mayeng, Ben Nath, É Sócrates, Piscosec, Leno na baliza. Também uma equipa da Bundesliga, não tão boa como a nossa, mas, sabem que isso às vezes não quer dizer nada. Opa, é lá, quem é, é o Bela Rabi, o Bela Rabi é correr para o Mundial. Tenho calma, é contigo, está bem? Já começou agora, está cheio de pica. Também estou com um bocadinho de pica, porquê? Porque eu já não jogo há muito tempo com o Liga Alemã, mano. Opa, um time numa situação podre. Ai, Vidal, que cabeceamento mais fraco, Vidal, what the fuck, meu. Ai, o Vidal podia ter marcado o golo, fora de tangos, o Vidal podia ter marcado o golo. Ah, pá, isto é de eu não jogar há muito tempo com eles, eles devem estar chateados comigo. Vão-me fazer a vidinha negra, não vão? Bom passo, sim senhor. E agora? Mete em baixo, isso, com calma, com calma. O Nogama, sim, aqui a estrear-se nesse primeiro jogo dele. Puh! Um bocado, ah, pá, foi estúpido a minha parte ter tentado rematar. Não tinha mesmo nada. Uh, e a piscic-seque? Não fiques para trás, não fiques para trás. Três jogadores, Neuer e Naldo. Vejam lá, há quanto tempo é que eu já não jogo com a Alemã, aqui na... Vê lá, já comprei o Neuer, não, que sim, não peca o Neuer. Mas já comprei o Naldo há bué da tempo. Só agora é que eu estou a experimentar. Aí, ó, Royce, eras o maior. Eras o maior e és, caramba. Se sou, Royce é grande jogador, caga nisso. Enganei-me, enganei-me a fazer finta. Vim para o BGC. Puh! Oi! Acho que bateu no meu. Ou não? Bateu no meu, não bateu? Bateu, bateu sim senhor, ok. Vai. Para já, nada de mais. Estamos tipo... Puh! Dois xepos. Mas já tivemos aqui uns dois rematos, ou três. Qualquer coisa assim. Enquanto ele ainda nem sequer conseguiu ir ver a cor do nosso Neuerzinho, do equipamento do Neuer. Bem jogado, bem jogado. E isso é jogar rápido. Vida, lá, 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 que tu há bocado fizeste um cabeceamento de chota. Ao ser árbitro! Ei, és capaz! És capaz! Ei, Zezoca! Estás a brincar? Tu não me dás falta ali, ao árbitro. Está tudo, maninho. Está tudo. Deixa-te andar. Ei, mau passo, mau passo. Deixa-te andar. Não me foi... Não me deu a falta. Está tudo. Gondonga, estreia de jogo, anda lá! Ai, que remato de chota. Nossa senhora, que remato mau, Gondonga. Está à esfera aí de um golaço de meio campo. Primeiro jogo. Se vai mostrar a queimada mesmo. Se vai mostrar que mereces o lugar do Got. Se eu vi que não curto muito o Gondonga, troca-se. Uh, igual. Ai, a Gondonga. Se eu vi muito que não curto o Gondonga, troca-se outra vez. Até porque o Gondonga custa 119 mil coins e o Got custa tipo 3 mil. O Got está muito barato. Está mais barato que o que devia estar. Ah, mano. Eu ainda ia fazer a simulação. Olha, 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 olha. O que é que foi ser árbitro? Olha, falta. Falta de jeito. Só se for. Ai, já estava lá dentro. Está tudo. Isto é brincar, mano. Isto é brincadeira. Só pode. Ah, vou lá dentro e o Guedes a pita. Mas é isso, meu. É isso. Ah, que caralho. Ai, para ele já dás a lei. Para ele já dás a lei da vantagem com o toquezinho. Ali o Vidal é rebolado mesmo. Só faltava levar uma chinada ali no meio campo. E não há nada. Mas para o menino, para o menino. Já sabes como é que é, mano. O menino. O que é? Tocou no menino? Quer vermelho? Vermelho ou amarelo? Anda lá, Royce. Anda lá. Anda lá. Ui, ao Royce. Oh, Royce. Oh, Royce. Isso. Anda lá. Fogo. Eu se enganei-me outra vez na finta, mano. Olha. What the fuck, guys. Era para meter para o meio. O que é que foi de fazer o tubidão? Sei lá, não. Ganha, ganha, ganha. Ganha. Ganha, ganha, ganha. Pronto. Já sabia que ele ia dar a lei da... Ih, Deus do céu. Na verdade, mano. Oh, meu Deus. Marca mais faltas para ele, caraças. Ai, está-me a dar ódio a este gás, mano. Ui, cuidado, cuidado. Mete no Royce. Mete no Royce. Acredita, acredita, acredita. Royce, chapéuzinho. Ai, está fora do show. Come on, mano. Foi por um pinteiro. Caralho, parece que está tudo contra nós neste jogo. Fora do tango. Parece que está tudo contra nós. Olha lá, Godogá. Vem. Royce, sobe. Já não vai dar. Pô, mas também não era para ir. Ganha, ganha, ganha. Ganha, bem, bem, bem. Ah, pá. Cliquei duas vezes aqui. Falei sem querer. Foi sem querer. Acontece. Ganha, Royce. Anda. Oh, que canças. Oh, tirem a bola, mas fiquem com ela, se for favor. Ganha, ganha, ganha. Isso. Calma. Olha lá embaixo, olha lá embaixo, olha lá embaixo. Oh, meu Deus. Não querem assinalar mais nada contra mim? É fora de jogo, é faltas, é tudo. É tudo. Isso é uma festa. Quem é que tem ali embaixo? Oh, José. Tu nem brincas comigo. Olha, aquele pareceu um ninja ao estar a bola. Olha, tipo... Olha, 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 olha. Que triânguinho. Eu fui buscar a bola. Ai, Jesus. Está bonito hoje, tá? Tá, tá. Lava. Nem brinques. Nem tentes. Opa. Opa, Royce. Calma. Agora que eu estou a ver, o Royce não está a fazer uma finta que eu costumo fazer. Por isso é que já para aí duas ou três vezes ele não fez a finta? Agora que eu estou a perceber. Eu não sei o que é que se está a passar com o Royce. Está aqui qualquer coisa de errada. Há aqui uma finta que eu costumo fazer. Vocês conhecem. Ai, mano. Que mal passo. Estás a brincar, não estás? Espera aí. Oh, Royce. Toma a bola. Deixa eu ver se não estou a conseguir fazer. Olha, agora deu. Era esta. Estão a ver? Esta assim lá. Baixo, direita. Aí está. Exatamente. Agora já está tudo. Ui, 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 ui. Noia, 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 noia. Calma, calma, calma. Deve ter corrido mal isto. Royce, Royce. E exatamente. Binhanha, binhanha. Bum. Gross bastante. Descompleta. Opa, estamos a atacar tanto. Juro, se eu não ganho as trocas. É que eu preciso não ganhar para ir para a divisão 4. Vocês sabem. Vocês sabem que eu não jogo muito. FIFA. Olha bem. Olha lá, Royce. Aquela foi a oposta. Essa é lá dentro. Não, não é nada. Bum. Que remate boa de Robin. Eu juro, se o gajo me marca um golebozeado tanto, mano. Eu acho que ele não rematou a minha baliza ou já? Nem sei. Também se rematou. Foi poucas vezes, para não me lembrar. Vamos lá, daqui. Ah, mano. Estamos a jogar muito melhor. Está a dar-me no Thiago isto. Está a dar-me no Thiago e está a dar para o clube mil. Que é a cena dele? Chama-se mil. Pá, isto... O gajo não está a fazer nada no jogo. O gajo tem zero rematos, mano. Não me diga comigo. Ele tem zero rematos no total. O gajo não está a fazer nada. Se ele me ganha este jogo ou se me empata, mano... Se ele me empata, pronto. Empate. Não fez nada. Conseguiu defender. Está-se bem. Agora, se ele me ganha o jogo... Nossa, que asia que eu fico. Juro que... Possivelmente entre em reis. Sem empata, eu fico triste. Porque não consegui subir divisão. Agora, se ele ganhar, vou chorar. Não, está-te brincando, não está-se? Primeira vez que ele vai atacar... Se ele, a primeira vez que for atacar, marcar golo... Ai, ai. Que reis que vem aí. Dá no mesmo. Exatamente. Olha ali embaixo. Ui, era mais para baixo ainda. Já. Foi muito pouca força. Muita pouca força. Bem, bem, bem decetado. Bem decetado. Opa. Leva. Leva. Ai, que intercessãozinha ali mesmo na Cunice. Opa. Pois, para mim não há lei de vantagens. É. What the fuck, árbitro? Mas, aí, mano... Oh, meu Deus. Também estou a ser roubado. É o que eu estou a ver. É foras de jogo. É faltas por assinalar. Para a menina, não lhe posso tocar, não é? No meu, até pode levar um tiro. Não há falta. Oh. Olha, deu-lhe a vantagem ao gajo. What the fuck? What the fuck? Caga, o árbitro está a roubar. Oh, meu Deus. Porque eu não estou... Eu até estou a tentar ficar calmo. Que é para não aziar muito. Se eu aziar, comece a jogar pior. Ah, não há, não há. Contra-ataque. Siga, siga, siga. Gudoká, Gudoká. 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 Não há, Gudoká. É o teu jogo de estreia. Está sozinho, leva. Domandowski, está sozinho. Tem que marcar a gola à porta. Tem que ser, filhote. Tem que ser. Quero ir para a divisão 4. Estou-me a cagar. Estou-me a cagar. Quero ter 100% de certeza que marcava. Podia ter tentado marcar aqui. Mas assim tinha 100% de certeza que marcava. Estou-me a cagar. Quero ir para a divisão 4. Divisão 4 coming. Quero ir à divisão 4. Estou-me a cagar. Tinha sido gola à porta. Está lá adiante. Não está? Então vai buscá-la. Também já mereci um golo. Anda, Robin. Anda, Robin. Deixa-se ir. Deixa-se ir. Já, pode deixar-se ir. Exatamente. Peraí, vai lançar a bola. Já sabia que ele ia lançar. Porque eu tinha clicado no X. Mas não estava lá ninguém. What the fuck, mano. Está tudo. Vai meter em cima. Vai meter em cima. Eu disse. Não, um zero. É só manter. É só manter, pelo menos. Ou será? Prontos. Prontos. Eu já sabia. Eu já sabia. Estava mesmo a prever a situação. Estava a prever a situação. Ui, perigoso, perigoso, perigoso. Ganha, ganha, Royce. Bem. Ganha, ganha, ganha. Ganha. Não, não, Zé. Nem pensas aí, não. Ana Lewandowski. Opa, como é que ele adivinhou que eu ia para cima? Era assim tão provisível? Olava, o que é que está aqui a fazer? Anda. Pronto, mais uma vez não há falta. Eu não sei o que é que Olava estava aqui a fazer. Eu não sei se ele estava a passar-se por avançado ou assim. Olava, precisava de ir lá atrás. Não era aí avançado. Neuer? Neuer? Ai, Jesus. Bem, 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 bem. Bem, bem. Olha ali o Royce, olha ali o Royce. Bilhete mesmo. Ok, dá, dá. É pá, mal domínio. Que grande golo! Oh, meu Deus! Que golaço, meu menino! Hoje o Royce, mano. Já que grande jogador. Caga nisso. Caga. Golaço mesmo. Lá para dentro. Vai buscá-la. Ó, daqui mesmo. Bah! Pum! Ainda fez crossbar challenge. Marcou. Dois golos aqui do Royce. Não farem este, pá. Pum! Pum! Ai, caralho! Agora eu estou mesmo na raça. Mesmo para destruí-lo completamente. Nossa! Dois geram na lá. É só manter. O Nogame. Estou jogo de estreio! Opa! Ah, está a tentar. Dando-lhe de neto. Ok, quem é que está a vir? Aqui, é o Gundogan? Não, quem é este? Eu lamo. Olha, está ali fora o Gundogan. Gundogan, anda lá. Vou dar a oportunidade de marcar um golinho. Eipa, enxoa muito. Pum! Ui! Bom, mata. Sim, senhora. Até, já sei que foi. Nada mal. Ganha, ganha, ganha e dá em cima. Anda lá. Está a 2-0, mas não quer dizer nada. Ele pode marcar dois golinhos e duas cagas. Mas eu não vi este gays a fazer nada este jogo todo. Vai dar falta. Oh, meu Deus! Olha o árbitro! Ai, Jesus! Mano, tu estás a roubar a cara poda e mesmo assim eles estão a perder. Nossa, eu acho que nunca fui um jogo roubado tanto. Estou a falar sério. Que não estou a alzear porque estou a ganhar. Mas estou a ser roubadinho para canaças. O que se quiser é que passas por ele? Não te esqueças, Tiago. Pense que se quiser é que não tem skills. Pois, não te esqueças, Pense que se quiser é que não tem aquelas skilladas para fazer. Ok, vamos dar aqui, mas agora mais devocadinho. Porque ao bocado não dei alta vinhanha. Hum, ia tentar fintar para poder arrematar mais à vontade. Infelizmente não consegui. Ui, 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 ui... Ui, ui, ui... Ui, 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 ui... Agora é falta, agora é falta. Agora está bem. Agora está bem, Sarah. Agora sim senhor. Foi ali alta entrada. Já um bocado não. Ganda golo Ganda golo Sim senhor Ganda golo Eu espero bem por tudo Que é mais sagrado Nesta vida Que o gajo não empata Se ele empata Eu vou aziar tanto Manos que não é merecido Aqui tudo bem Ganda golo Agora não venham Lixar a cabeça Se o gajo empata Apesar que foi o Neira Que me estava adiante Ele podia ter defendido Vamos meter isto Em outro atacante Outro atacante nada Defenda com tudo Defenda com tudo Quero tudo aqui na defesa Por favor Zé Tem a divisão 4 Já ali à portinha Já está a dizer boas Tiago Como é que é Bum Ai que remato foi esse Lewandowski Estás a brincar mano Tens alta binhanha E mandas-me esse remato Numerinhos Bem bem Vai com calminha Com calminha Temos tempo Isso Com calma Com calma Por favor Zé Isto não vai acontecer Isto não vai acontecer Não é falta Ser árbitro Nem venha com merdas Fui à bola Vem Já ia passar para o Lewandowski Mas já fui tarde É falta Sim senhor É falta Vai não aguentar mais Bora 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 Terminar em grande Terminar em grande Vidal Aí estás sozinho Zé Pois por mais que eu queira Dese dar ao outro Ele estava mesmo Isolado Sozinho É o que dá a defender com tudo Ui Não 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 Isto não pode acontecer Nem pensar nisso é bom Nem pensar É a divisão 4 É agora A divisão 4 Eu não sei se estive lá já Neste FIFA 16 Querem que vos diga Já estive na divisão 4 Manos Digam nos comentários Acho que não Acho que é a primeira vez Acho que o máximo que tivemos Foi 5 Ui este Robbenzinho Ui Está lá dentro Vai buscar Está lá dentro Não deu hipótese Não deu hipótese Muito bom dribble Já estava a ver o dribble dele Fantástico Olhem para este dribble Magnífico de bola Olha Não Controlou a bola muito bem Aqui em ar Que vai buscar Ih Está GG Está GG Agora sim GG 3-1 Já não tenho hipótese Manos Este jogo estava nosso Desde o início Desde o início Jogámos muito Manos Não demos hipótese ao gajo Melhor jogador em campo 8.9 A Jane Robben Deve ter sido o Royce E o melhor jogador dele Foi o Goodabgar Pá 3-1 Sem hipótese Ele marcou um grande gol Se o senhor ali de livre Tivemos 14 remates Conta 4 7 a baliza Conta 4 E 55 postos de bola Mercemos Sem dúvida alguma Que mercemos E chegámos então A Divisão F***ing 4 Vamos abrir um pack Para festejar Divisão 4 Bacaninho Vamos lá ver se nos conseguimos Aguentar aqui agora Não é 7.500 Já vem para festejar E pronto Mano Se vocês gostaram deste vídeo Não esquece de deixar Aquele like maravilhoso Grande obrigado a todos Chegámos aqui quem? O Erkin Deve ter já Um grande obrigado a todos Se gostaram Não esquece de deixar O like Fica a mente Até logo às 6h30 E fui Fui Tchau 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 Tchau